Ih, que é isso? Estamos chegando de barco? Come to Brazil! Tá rolando uma cutscene! Tá vento, rapaziada. Temos um problema. Meu Deus! Mano, que doideira isso! É o Felps pilotando. 100% de certeza que é o Felps. Ah lá, não sabe se está só... É o Felps. É 100% Felps. É o raio! Não acredito que teve o raio! Não, 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 não